Olá comandantes, estamos de volta ao Gear City. Então, nós tivemos a fábrica nova, que não foi minimamente suficiente para o que nós precisamos. Portanto, temos que continuar a construir fábricas. Neste momento, eu adorava saber o total da produção, mas estão a ver, temos aqui muitas fábricas, todas a produzirem mais de mil unidades, tirando aqui a de Vancouver, e não é suficiente. Isto não é suficiente. São muitas unidades vendidas, milhares e milhares. Precisamos de fazer como as outras marcas e encher isto de pintinhas verdes. Que são fábricas, não é? Podemos, inclusive, fazer uma aqui em Charlotte, ou Jacksonville, ou Miami, ou o que for. Está aqui no México também. Podemos fazer uma aqui em Cincinnati, que é mais ou menos central, ou podemos começar a fazer upgrades. Podemos fazer aqui na fábrica do Canadá. Vamos fazer ali uma. Estes tipos aqui em Denver, se calhar, merecem uma fábrica, porque eles estão tão longe das outras. Mas, depois, por outro lado, também é tão aqui para a costa oeste. Se calhar mais vale por aqui uma. Jacksonville, servia Jacksonville, servia Atlanta. Atlanta já tem uma. Sei lá, ia servir Miami depois. Podíamos fazer uma aqui pequenita. Quando eu digo pequenita, digo gigante, não é? Se for assim uma mais pequena, eu sei que são só 500 unidades, mas fica já feita para o ano que vem. Portanto, vamos fazer. E vamos começar aqui, fazer upgrades nas nossas. Se eu quiser fazer um upgrade aqui, isto vai me custar aqui, é 52 milhões. Se calhar nem convém. Se for aqui. 4 milhões, vamos fazer já. E se for aqui. Já estão a fazer. E se for em Atlanta? Atlanta, Atlanta. 22 milhões, vamos fazer. Se for em St. Louis. Baratíssimo, vamos fazer. Se for em Nova Orleans. 22, podemos fazer também. Kansas, como é que é? Também é barato. Bem, vamos fazer estes upgrades todos. Por que precisamos. E enquanto tivermos aqui Missed Sales, não vale a pena estarmos a mudar nada. Temos então aqui o nosso novo feito. E vamos continuar. Continuamos com Missed Sales. Acho que o Lisboa pode aumentar os preços, inclusive. Olha aí, mudou. Esta revista mudou de cor. E o rádio ainda também mudou. E acho que o nosso casaco também mudou. Interessante. East Coast, Lisboa. Tu estás baratíssimo. Vamos fazer 9.900. Aquele preço mágico. Que ainda assim estamos a vender bem mais do que a Daimler. O Cascais está a vender bem também. E o SINCH está a vender bem também. Continua. Continua aqui tudo à grande. Apesar de estarmos a gastar 11 milhões. Estamos a ganhar muito. E por falar nisso, eu acho que podemos gastar o máximo que der aqui no Research. Vamos fazer aqui um loco percentage e vamos gastar o máximo. Porque isto vai nos dar aqui para os melhores. E aí sei que a malta quer. Estamos a aumentar bastante aqui o nosso skill. E isso é conta. Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui no México. Eu quero mesmo começar aqui na Costa Oeste. Eu poderia fazer um redesign. Mas uma coisa em grande. 4.000 unidades. 5.000 unidades. Eu acho que podemos fazer uma coisa em grande. Ah, mas só vai acabar em 1950. Não vale a pena. Acabar em 39. Acabar em 39. Acabar em 36. É, pá, não sei se vale a pena. Mas é uma coisa já a pensar no futuro, não é? Vamos lá. Vamos fazer este redesign. Los Angeles já está aqui com muita malta. Ainda não tem aqui competição nenhuma. Eu acho que está na hora de fazermos aqui a nossa Costa Oeste. Vamos fazer então. Como é que a gente cria um distrito? Create, exatamente. Vamos fazer aqui a Costa Oeste. Ok. E vamos pôr aqui esta malta toda. Portanto, tudo aqui. Vai cá estar. Sai daqui. Sai daqui. Eu quero gravar isto. Sai daqui. Sai daqui. Eu quero gravar isto. E é isso? Isto não dá para... Ok. Ok. É isto aqui tudo. Return close. Vamos então criar aqui. Vamos criar aqui postos de venda. Inclusive é no Canadá. No Canadá não é preciso ser muito grande. Ou é? Pode ser já. Vancouver é uma das principais cidades. Vamos fazer aqui já. Vamos fazer aqui em São Francisco. Vamos fazer aqui em Los Angeles. E vamos fazer aqui em São Diego. E vamos começar a vender lá as nossas coisas todas. O aeroporto está um bocado caro. O que é demais? O cascais. 2.800. Tavira. Bem, se ele for vendendo. Lisboa, 9.900. E o cascais, o novo cascais, 3.900. Quanto é que estava o cascais na costa leste? 4.500. Ok. Então vamos fazer isso também. 4.500. Apply. Agora, em princípio, vamos ter muito mais vendas perdidas. Exatamente. Continuamos a ter vendas perdidas em Lisboa. No Lisboa, não é? Em Lisboa. Portanto, West Coast. Ah, eu esqueci de fazer marketing aqui para a costa leste. Vamos fazer. 5.000. Vamos fazer assim. Para a costa leste, isto em princípio, está em tudo, não? São Francisco, não. São Francisco, não tem. Seattle, Seattle, tem. Los Angeles, não tem. Vamos por assim, em tudo. Bem, agora é andar, andar. Continuamos aqui com vendas a mais no Lisboa. Eu queria mesmo conseguir vender tudo. Vamos fazer 10 mil e 400. Um carro já com mais, a custar mais de 10 mil dólares. É qualquer coisa. Qualquer coisa do outro mundo. Mas o carro é bastante bom. Temos que aproveitar enquanto eu vendo. E está quase mais dois turnos. Chicago, vou aqui o upgrade. Então, fábrica de Chicago. Vai produzir mais. Eu acho que precisava de quê? Bem, o Cascais é onde nós temos aqui a grande margem. Mas também precisamos de mais 97 Lisboas. O que acontece se eu puser aqui uma linha? É mesmo isso. Uma linha e depois Cascais. Vai o resto. 300. Ok. Mais um e temos a caixa de mudanças. Está muito bom aqui. E aí temos a caixa de mudanças. E depois temos Northfolk, St. Louis e Kansas. Mas primeiro vamos então criar aqui o nosso novo Phaeton. Vamos lá, malta. Vamos finalmente poder substituir o nosso Porto. Com o novo Phaeton. O novo motor. E uma nova caixa de mudanças. Parece bem. Ok. Nós agora temos que ter atenção. É lá. Isto tem aqui. Novos modelos. Não tem nada a ver. Gosto este, por acaso. Também gosto deste. Vamos fazer este, Unimalt. Portanto, nós queremos é a segurança. O Fiolo está muito bom aqui. 15.9. Quanto é que nós tínhamos no outro carro? Aqui tínhamos 17.2. Portanto, aqui está muito bom. E está muito barato também. 600. Só baixar isto aqui, qualquer coisa. Interior, pode ser mais conservativo, menos inovação, menos luxo, claro. Menos conforto, bastante segurança, eles gostam. Segurança aqui. E menos tecnologia, só um bocadinho. Design de estilo não é preciso, luxo não é preciso nada, segurança é. Cargo ou não, dependabilidade é. E desenvolvimento. 11 meses. Vamos fazer 10. Agora isto vai ser para um público. Assim. E vai ser para um público. Que quer carros baratos. Nós vamos tentar fazer isto. 40. 41. Performance. Achei abaixo, não faz mal. Performance não é preciso muito. Combustível é. Quanto é que ele está a 15? O carro anda muito pouco. Comforto, não é muito importante. Utilati também não. Relayability é. Ok. 41. O Porto, quanto é que ele tinha? Overall set. Específico 10. Portanto, vamos de 10 para 41. E o Porto, gastava 17 litros. Aos 100. Este aqui gasta 15. Este aqui gasta 15. O Porto, que ia a 40 km hora, este vai até 39. E aí ficamos ainda pior. A torque é praticamente a mesma coisa. Este está um bocadinho melhor. Um bocadinho mais de cavalos também. Mais que mais temos aqui a carga. Isto é aqui cargo ou não. Cargo Space. O novo é a melhor. Custo 639, nós vamos para 593. Conseguimos fazer o carro mais barato ainda. O que é qualquer coisa? Espantoso. Temos o carro mais barato ainda. Estou espantado. Não sei bem como é que a gente fez isto. Mas fizemos. Portanto, 590. Mas não vale a pena. Por causa de 2 a 3 dólares. Não vale a pena por isto pior. Este aqui é que vale a pena. Oito. Certo. 600 dólares. Vamos fazer assim. Não consigo fazer isto em 10 meses. Consigo. Se pagar aquilo. Vamos construir então. Isto é um feitão. Isto vai ser o Porto Alegre. Pronto. Vamos ter o nosso novo Porto Alegre. Daqui a 10 meses. Depois, temos aqui estas fábricas todas. E o que eu vou fazer. É pô-las todas a produzir o Porto. Porque vamos dizer adeus. Não é o nosso feita. E eu queria ficar lá com algumas reservas. Até começarmos a produzir o outro. Pronto. Aqui por exemplo. Vamos produzir Porto. Oi. Aqui também. Aqui também. Pronto. Eu achava aí a volta a isto tudo. Depois. Vamos vendê-lo ainda mais barato. Porque eu queria ver se batíamos algum recorde de vendas. Aqui com o nosso caro Porto. 1.700. Está muito barato. Vamos ver se a gente também dá cabo aqui destes daimlers. Então aqui chatear a cabeça. Vamos lá então. Vendemos 7.500 Portos. Que brutalidade. 7.500 Portos. Tivemos aqui um fábrica upgrade em Montreal. Então vamos aqui a Montreal. Já cá estamos. Vamos produzir mais Portos. Adivinharam? E o que nós vamos fazer é abrir mais filiais ainda aqui na Costa Leste. Não sei se aqui já há. Ainda não. E eu queria ver primeiro Detroit. Chicago tem. Tem. St. Louis. St. Louis não tem. Vamos abrir aqui em St. Louis. Build Branch. Marketing. Newspapers. Ah. E vamos pôr St. Louis aqui no distrito. Não é? Exatamente assim. Ok, portanto, se formos aqui a St. Louis. St. Louis. Já está a vender tudo. Vamos lá ver se a gente agora dá-se comenta aqui estas 280 unidades. Não, não demos ainda. Temos aqui dois upgrades. Atlanta e Nova Orleans. Não vale a pena estarmos a fazer mais Portos. Então Atlanta e Nova Orleans, em princípio, vão fazer Sines. Ou Cascais. Vão fazer Cascais, que é onde a gente ganha mais. Nova Orleans. Nova Orleans. Cascais. Ótimo, estamos a vender bastante bem. Como é que está aqui o Market Share? Estamos em primeiro. Estamos a conseguir combater bem aqui com os nossos concorrentes. Até. E em termos de top 50 de todos os tempos. Nós temos os três primeiros. E os recente também. Eles têm aqui um novo feito. O Interceptor. Mas certeza que não é tão bom como o nosso Porto Alegre. Ou é? Vamos ver. Vamos aqui ao showroom. Vamos comparar. E depois vamos aqui a Feitan. E aqui também. E vamos comparar o nosso Porto Alegre com o Interceptor. Aliás, eles têm aqui outro, que é o Parto, que é de 1922. Portanto, o deles é ligeiramente mais barato. Tem mais um cilindro. Tem mais potência. Ok? Tem menos mudanças. Leather frame. Isto é um bocadinho mais caro que o nosso. O nosso carro está menos. Ok? Depois isto do nosso leva mais carga. O nosso é bastante mais lento. E depois aqui em qualidade do nosso é ligeiramente melhor. Ok. É um competidor... De nível. Vamos dizer assim. Certíssimo. Vamos passar aqui mais uns turnos. Continuamos a produzir Lisboas a mais. Isso é que eu não quero. Nós temos o melhor que o P2 mais 2 do mundo. O melhor Turing do mundo. Boa. Vamos lá aqui novamente à Costa Leste. E vamos subir novamente o preço do Lisboa. Boa. Pois é, o Porto está a vender muito bem. Inclusive, já estamos a perder vendas com ele. Então, mesmo aqui antes de acabarmos o episódio, vamos produzir mais Portos ainda. Se eu descobrir quais é que são as fábricas que têm produção disponível. Está-se a tornar difícil. Se calhar não é nenhuma. Pois é, não é nenhuma. Está tudo ocupado. Vamos ter que fazer mais fábricas ainda. Já do que eu estou a ver. Vamos fazer aqui uma em Baltimore. Está aqui em muita cidade. Vamos fazer aqui uma mais ou menos pequena. 10. Vou fazer 1.000 automóveis. 1.200. Vamos fazer assim. Ok. É só passar aqui mais um turno. Para ver como é que estão as coisas. Pronto, já estamos aqui com reservas. Do Porto. Já vamos ver o que fazer isso. Mas eu vou ficar por aqui neste episódio. Já sabem, deixem o vosso like se gostam de Gear City. E também para apoiar o canal. E inscrevam se ainda não tiver inscritos. Deixem os comentários que tiverem a dizer. Mas tenha a intenção que eu gravei muitos episódios. Portanto, em Catadupa. E o que estão a ver, eu não vou poder reagir logo. Por isso, até à próxima. Fiquem bem.